Que Levir tem problemas? Isso não é mistério. Mas olha aí, com tanta gente de fora, esse aí está voltando. Está voltando, mas não para esse jogo, já que neste ele vai ter que ficar assim, sentadinho, só que no sofá da casa dele. Quem também vai ficar sentado para essa partida é Guilherme, que em breve vai estar de pé pronto para ajudar. Por causa de todos esses problemas, DM, jogadores servindo a seleção, Levi resolveu esconder o jogo. Mas será que quem esteve em campo conta quem vai jogar? Número 1, número 2, número 3, número 4 e assim vai, até o 11. É, Léo não contou, mas deixou escapar entre as entrelinhas. Temos desfocos, mas aqueles jogadores que estão entrando são de muita qualidade, o Carlos vai ter uma oportunidade, eu acho. Você acha, Léo? Olha só o que nós descobrimos. É, mas driblando essa marcação do Levir, que não queria deixar a gente ver nada do treino. A gente deu um jeitinho, passou por todo mundo e descobriu o que ele aprontou. Me conta uma coisa, o que você viu do treino aí? Não deixaram de filmar nada, nós chegamos já no... Mas você viu? Só jogada boa, que amanhã nós vamos ver em campo. Qual foi o time que ele pôs em campo? Ah, será que pode falar? Eu me sinto muito preparado, porque eu venho trabalhando e agora eu sinto que estou bem preparado. Depois de uma taça BH bem feita, que tipo assim, eu acho que eu fiz bem feito. Porque senão não tinha chegado na final, né? Então, estou preparado. Tá aí o garoto Carlos. A pessoa não pode discutir com o zagueiro, né? E com essa voz aí, o zagueiro não respeita não. Você tá confundindo o zagueiro, Carlos? Não, eu tô aqui por falar.